Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e esses são os destaques das duas últimas semanas no Ministério Público. MP e Tribunais de Contas definem ações conjuntas de fiscalizações dos gastos públicos com as festas juninas. A fiscalização visa preservar os recursos públicos e o cumprimento das normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. O promotor de justiça, João Paulo Schuquer, tomou posse no cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ele representará os Ministérios Públicos Estaduais no órgão colegiado durante o bienio 2022-2024. Claro, o Telecom é acionada por veicular propaganda enganosa. O MP requer que a empresa não faça divulgação de tecnologia 5G sem autorização dos órgãos fiscalizadores. O São João do Sessentão, em Venceslau, Guimarães, foi cancelado pela Justiça. A determinação atende a um pedido liminar do Ministério Público. O workshop debate a auditoria no SUS e a atuação do Ministério Público. O evento discutiu os instrumentos de controle que têm a finalidade de contribuir com a gestão dos recursos para a saúde. Acompanhe as notícias desta semana no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto